Máximo, Máximo, São Paulo, Cidade, Japão, Inglês, Sul, Brasil Caminha para a direita, caminhando, rodando para lá Roda sempre para lá Tá bom, tá bom, tá bom Braço por baixo, braço baixo, Joyce Você controla a pegada, controla você a pegada Você pega ela Um minuto, um minuto Vira, 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 Joyce Abre bem, abre bem, deixa ela dominar não Solta o braço, solta o braço, mão na mão Mão na mão, segura o braço Vamos fazer ponto, Joyce, vamos fazer um ponto, vamos lá Vai para o ataque agora, Joyce, vamos lá Vamos lá, mão na cabeça dela, Joyce, mão na cabeça Vamos, Joyce, 10 segundos, vamos Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá